A minha fé é poderosa pela graça de Jesus E todo mal vai saindo porque não resiste a luz Sai, sai, sai em nome de Jesus A minha fé é poderosa pela graça de Jesus E todo mal vai saindo porque não resiste a luz Sai, sai, sai em nome de Jesus Milagres, milagres, milagres só Jesus pode fazer Milagres, milagres, milagres só Jesus pode fazer E o povo vai orando, Jesus vai operando Sinais e maravilhas aqui nesse lugar E o povo vai orando, Jesus vai operando Sinais e maravilhas aqui nesse lugar Milagres, milagres, milagres só Jesus pode fazer Milagres, milagres, milagres só Jesus pode fazer E o povo vai orando, Jesus vai operando Sinais e maravilhas aqui nesse lugar E o povo vai orando, Jesus vai operando Sinais e maravilhas aqui nesse lugar Sinais e maravilhas E o povo cai, 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 cai Diabo sai, 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 sai E o povo cai, 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 cai Diabo sai, 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 sai E nós que cremos, louvamos ao Senhor E nós que cremos, louvamos ao Senhor E o fogo cai, 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 o diabo sai, 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 sai E o fogo cai, 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 o diabo sai, 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 sai E nós que cremos louvamos ao Senhor 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 Legenda Adriana Zanotto